Fim dos tempos, sinal dos céus, não há como negar Pés no chão, cabeça erguida, um salvador a buscar Estrelas caem, trombetas tocam, a chegada é gloriosa Almas prontas, corações puros, a colheita é maravilhosa Vem, Senhor, nos levar, através do céu no céu vamos voar Raios de luz, eternidade ao nosso alcance, na Tua presença viver o verdadeiro romance Portas fecham, eles vai, no Teu nome a redenção Mão segurando mão, juntos numa só canção Péguas rolam, túmulos vazios, a promessa é real No novo reino, sem dor ou lágrima, vida celestial Vem, Senhor, nos levar, através do céu no céu vamos voar Raios de luz, eternidade ao nosso alcance, na Tua presença viver o verdadeiro romance Vozes se unem, coro celestial, a adoração perpétua Anjos dançam, céus se abrem, visão gatífica direta Esperança cumprida no abraço divino, galardão eterno, destino genuíno Vem, Senhor, nos levar, através do céu no céu vamos voar Raios de luz, eternidade ao nosso alcance, na Tua presença viver o verdadeiro romance Raios de luz, eternidade ao nosso alcance Laios de luz, eternidade ao nosso alcance Obrigado.